Fala galera, beleza? Aqui é o Arthur e eu estou muito feliz, ó, para ter o X-Recorder, você precisa... Recorder, para ter o X-Recorder, ó, vocês vão ver, ó, vocês vão ver na Play Store, ó, você precisa... Aqui, ó, ó, vocês vão ver em... Du-Recorder, vocês vão ver se dá Du-Recorder. Recorder, ó, Du-Re-Corder. Depois, aqui. Aqui, ó, já tem... Eu... Eu sou você... Caneapinho. Tá indo? Você vai começar, eu acho que aqui. Daí, depois você vai fazer alguma coisa, depois você clica aqui. Depois, você vem de lá de cima. Você pode ir lá em baixo e clicar em câmera. Quando você quer cair em câmera, olha o que faz. Olha aqui em cima, ó. Olha aqui, ó. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Vocês sabem como é que sou eu, né? Tchau, galera. Tchau. 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 Tchau.